Série D do Brasileiro, o Princesa Solimões dá um passo importante para a classificação para a próxima fase, vencendo o Rio Branco no Acre. Vamos ao gol. Na primeira chance que teve, Roberto Dinamite copra uma falta. E Leandro Camilo, de cabeça, abre o placar 1x0 para o Princesa. Na verdade, isso é mais do que o suficiente. O que está valendo aí são os pontos da vitória. Então, o Princesa Solimões vai fazer esse gol, dá um passo fantástico para a classificação. Fica para o sábado a decisão. Atenção, apaixonados...